Não há nenhum segredo que quando uma série animada ou uma animação japonesa duram bastante tempo, elas podem mudar com o tempo no sentido estético. Outros começaram de um jeito e rapidamente mudaram quando entraram nas telas. Então nesse vídeo, você verá 5 personagens animados antes de serem populares. Eu sou o Sr. Corvo e esse é o Obscuro Notícias. O Simpsons dispensam apresentações. Uma série animada que vai completar 31 anos desde sua primeira exibição em abril de 1987. Com tanto tempo no ar, seria inevitável sofrer muitas mudanças, pois seus personagens eram dessa maneira. Sem muita qualidade estética. Claro que isso era a ideia da série na época. Com o passar dos anos, muitas coisas foram mudando até chegar em 2010, onde tudo ficou mais bem definido. E desde então, nada foi mudado. Pernalonga é outro personagem clássico, que sofreu diversas mudanças desde sua primeira aparição em 1938. Bom que agora eu sei que o Mickey é 10 anos mais velho. Pernalonga era conhecido como Happy Rabbit, ou Coelho Feliz em português. Tinha uma estética simples de coelho. Com o passar do tempo, mudou o nome para Bugs Bunny, nome original do Pernalonga. E sua estética foi sendo desenvolvida até chegar na que conhecemos hoje em dia. Mickey Mouse foi outro personagem super famoso que mudou bastante desde sua primeira aparição. Foi assim que o Mickey apareceu pela primeira vez em uma animação de 1928. Um desenho bem simples, com olhos enormes, sem luvas e sem sapatos. No ano seguinte, os desenhistas colocaram as luvas e os sapatos. A partir daí, a maior parte da mudança do Mickey foi em partes de sua estética. Caso você seja uma fã fanática de My Little Pony, ou um fã, vai saber. Provavelmente tem o conhecimento de que cada um dos personagens eram totalmente diferentes quando foram criados. Com o sucesso da linha de brinquedos, em 1984 publicaram a primeira animação intitulada Resgate no Castelo da Meia-Noite. Onde as personagens são bem diferentes às que conhecemos na atualidade. Bom, é difícil conhecer alguém que nunca ouviu falar do Goku. Conheci desde criança e agora com Dragon Ball Super. Boa parte da nova geração conhece também. Mas saiba que ele nem sempre foi do jeito que conhecemos. E não estou falando apenas do Dragon Ball Super. Pois nessa saga ele já mudou bastante. Pois um ano antes da publicação oficial do primeiro capítulo do mangá de Dragon Ball, Akira Toriyama publica um mangá intitulado Dragon Boy. Que seria o protótipo ou piloto do que estava por vir. A história é bem semelhante à que conhecemos. Alguns personagens lembram os que já existem. Só que possuem outros nomes. Sem falar que o Goku parece o Yantia criança. O personagem se chama Tanton e ao invés de uma cauda, ele tem asas. O mestre de Tanton possui uma nuvem voadora assim como a que o mestre Kami deu de presente para o Goku. E também existem esferas no mangá, que ao invés de conceder um desejo, aparece um dragão que pode ajudá-lo. Mas não com um desejo. Bom, o que achou desse vídeo? Conheci algumas dessas informações? Se sim, deixe nos comentários. Se não, comente o que achou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do conteúdo. Eu sou o Sr. Corvo e agradeço a companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho